Diretamente de Porto Iguaçu para o Brasil! É isso aí, galera! Como a Thalita disse, diretamente de Porto Iguaçu para o Bregemonicos, eis que surge a Patagônia! Uma beleza de cerveja, nos estilos que já bebia! Fala aí, Augusto, sobre esse aí! É isso aí, chicos e chicas! Então, uma cerveja que o Renato trouxe da Argentina para a gente experimentar. Não é uma cerveja comum de achar aqui no Brasil, mas vale a pena a gente fazer uma degustação para a gente ver se ela é boa ou não essa cerveja. Se você estiver indo na Argentina, procure Patagônia, já é conhecida aqui no Brasil, ela foi adquirida pelo grupo Ambev, sabemos aí, nossa querida Ambev dominando o mundo. E essa versão, eu só se encontra na Argentina, a 24.7. Você sabe por que 24.7, Thalita? É porque... por conta da região. O nome dela é homenagem à região da Patagônia, a qual ela foi produzida. E fica no quilômetro 24.7. Brilhante! E vai pra onde? Bariloche! Bariloche! A cervejaria Patagônia é muito bonita. Eu nunca estive lá, mas já vi forte, cara. É muito bom, vale a pena. Bem, chega de blá blá blá, vamos abrir essa belezura. Você vai falar, só tem uma garrafa. Por quê? Por quê? Porque são 710 ml, e aí a gente vai abrir essa belezura que dá para todos nós. Inclusive para o país que está ali nos olhando pelas lentes da câmera. Posso observar, Thalita? Por favor. Augusto, siga-se, por favor. Enquanto Augusto ali se serve, amigos, session é para deixar... Quando você obter o session ímpar, é para dizer que a cerveja é mais leve. Ela fica em torno de quanto de IBU, Thalita? Ela tem 36 de IBU, e por volta de 4,5% de teor ao quadro. Isso, não pode passar. Session, ela não perde o lúpulo, mas é para deixar a cerveja com maior drinkability. Nós já falamos sobre esse termo nos nossos canais. É uma cerveja que é indicada até para a galera que quer experimentar as cervejas mais lupuladas, para ir de leve, né? Porque a session ímpar, ela tem a lupulagem, mas é mais tranquila que uma ímpar de verdade. Isso aí. Vamos... Vamos lá, galera? Vamos ver a longas, ver esse corpo dela, esse espetáculo da natureza. E lembrando que os nossos parceiros, meucopo.com. O copo é um pint ou um IpaGlass. Nesse caso, estamos de IpaGlass fornecido pela meucopo.com. Ela é bem aromática, levando... Esquecemos de falar, né? Do salco, que ela leva salco. Sim, ela é produzida com salco, que é uma fruta típica da região lá da Patagônia e mel. Mel, boa. O salco lá tem vários atributos medicinais. Vale a pena dar uma pesquisada na internet se você quiser saber um pouco mais sobre essa fruta típica. E com certeza ela que está dando esse sabor cítrico na cerveja aqui. Bem, eu achei ela com pouca formação de espuma. É uma cerveja realmente bem aromática. Ela entrega o drinkability, mas a Patagônia em si, ela tem... As cervejas que bebi da Patagônia, ela tem esse drinkability. Ela não leva muito para o lupo. Ela é pouco lupulada, achei. E também levemente amarga. Eu acho que ela não ficou no meio do caminho, sabe? Não entregou... Não chegou nem perto de uma session Ipa aí. Acho que meio que ficou banalizado ter um session Ipa aqui nessa garrafa. E a minha nota vai ser 6,5. Nossa. É, foi bem rigoroso, né? 19, vida móvel. É. Isso aí. Voltei amargo. Não tanto quanto a cerveja. Ela não tem tanto amargor assim. Eu gostei, achei uma cerveja leve que você consegue beber. Né, tem o... Drinkability. Isso ela tem. E eu gosto. Achei uma cerveja saborosa, perfumada. Tem uma cor bem bonita. A coloração dela é bem douradinha, né? Gostei. Hum, oito. Isso aí. Bom, complementando o que já falaram, que é uma cerveja que tem uma coloração bem bonita, uma coloração dourada, tá? Eu senti um aveludado nela, bem gostoso. Tem uma amargo pra mim, assim... No meu caso, eu acho que tá dentro da session, tá? Não é muito forte, mas tem uma amargozinha. Pra mim não tem um retrogosto. Bem interessante. Bem refrescante a cerveja. Eu acho que não dá pra tomar em quantidade. Ela vai chegar a um ponto que você vai enjoar um pouco. Mas é uma boa cerveja. Mas pra mim a nota é oito e meio. Oito e meio. Então é isso aí, galera. E aí, galera, lembrando a vocês que nós temos aqui essa belezura feita pelo Pedro do giftco.com. Temos aqui o nosso meuco.com, tim-tim, 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 tim-tim. Onde beberam nossas belezuras bem avaliadas. Às vezes nem tanto, mas mesmo assim são belezuras. Isso. É um site que eles dão bastante orientação, né, cara? Pra quem quer conhecer os copos, os tipos de copos pra cada cerveja. É muito interessante. Dá uma conferida lá. E siga-nos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. E se for dirigir? Não beba. E se for beber? Chama a gente. Chama a gente.